O Saber Direito desta semana é sobre crimes contra a administração da justiça. Apresenta reingresso de estrangeiro expulso, denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime, exercício arbitrário das próprias razões, favorecimento pessoal e real e evasão com violência e exploração de prestígio. O professor é o advogado Bruno de Mello, agora no Saber Direito. Olá, meus amigos, sou o professor Bruno de Mello, Direito Penal. Estamos juntos aqui no programa Saber Direito para tratar dos crimes contra a administração da justiça. Tema inédito no nosso programa. Os crimes contra a administração da justiça é um capítulo que está incerto aí, inserido no título dos crimes contra a administração pública. Iniciamos os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público lá no 312, o peculato. Vai até o 327, que é o conceito de funcionário público, que não é um crime, é o conceito de funcionário público para efeitos penais. Considera-se funcionário público para efeitos penais, que embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E aí parte para o 328, que são os crimes contra a administração pública praticados por particular. O particular, o extra-neus, aquele que está fora da administração pública. E o intra-neus, naturalmente, é o funcionário público. Aquele que faz parte da administração pública é o funcionário público. E aí, na sequência, nós temos os crimes contra a administração da justiça. Tema que será ministrado aqui na nossa aula, com uma pixelada nos crimes contra a administração da justiça. Bom, que se inicia no 338, que é o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. Bacana? Então, os crimes contra a administração da justiça, no moderno Estado Democrático de Direito, é inegável. Não há dúvidas de que a atividade jurisdicional, a atividade do poder judiciário, deve ser protegida. Deve ser protegida. Deve existir uma garantia contra qualquer ato que venha a atentar contra a regularidade dessas atividades. Bom, inicialmente, então, os crimes contra a administração da justiça, temos, então, a pressão da atividade jurisdicional, do poder judiciário. Bacana. Quando você começa a estudar o direito penal, você vai lá para o conceito do direito penal. O que é o direito penal? O setor do ordenamento jurídico faz parte do direito público. Setor do ordenamento jurídico que define crimes, que comina penas e prevê medidas de segurança. O conceito aí, trazido pelo grande doutrinador Juarez Cirino dos Santos. E ele continua falando do objeto e do objetivo do direito penal. O que é o objeto do direito penal? O objeto do direito penal é o que o direito penal estuda. O direito penal estuda o quê? Os crimes. O que é um crime? Crime é uma conduta descrita de forma positiva. É um crime praticado por ação, chamado crime comissivo. E os crimes em que se prevê uma conduta negativa, que são os crimes praticados por omissão. Então, nós temos aí crimes que podem ser praticados por ação ou por omissão. São as duas formas de conduta criminosa. Paralelo a isso, nós temos duas formas de responsabilização. As formas de responsabilização, somente duas também, é o dolo ou a culpa. Então, você tem aí um crime praticado de forma dolosa, em que o agente tem a consciência, elemento cognitivo, mas somado a isso, o elemento volitivo, a vontade. Não basta ter apenas a consciência de que pratica o delito. Você também tem que ter a vontade livre de praticar este delito. Então, temos duas formas de conduta, positiva e negativa, uma ação, uma omissão. E duas formas de responsabilização, tanto o dolo quanto o culpa. Nos crimes contra a administração da justiça, não temos modalidade culposa, senhores. Apenas dolosa, apenas o dolo. Bacana? O único crime contra a administração da justiça que você vai ter a modalidade culposa vai ser o crime de peculato, que não faz parte do crime contra a administração da justiça. O crime de peculato, ele está dentro da administração pública em geral, praticado pelo Intraneus. Certo? Então, o peculato, nós temos a modalidade culposa. Um crime culposo, senhores, para existir, ele deve vir expressamente na lei. Você não pode imaginar um crime culposo lendo um tipo penal que foi descrito para você de forma dolosa. Para existir a forma culposa, deve estar expressamente declarado na lei. A isso dá-se o nome de princípio da excepcionalidade do crime culposo. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por um crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, senhores, voltando aqui, nós temos o conceito de direito penal, o objeto do direito penal e o objetivo do direito penal. O objetivo, talvez você possa vir pensando, mas já de uma forma equivocada, que o objetivo do direito penal seria punir. Não, isso é consequência de quem pratica uma conduta criminosa. Nós temos duas funções da pena. Temos a função retributiva e função preventiva. Função retributiva, retribuir o mal com o mal. É a pena privativa da liberdade a ele imposta. E o caráter preventivo, geral e especial, lá nas funções da pena. O objetivo do direito penal, senhores, é a proteção de bens jurídicos. Todo crime que está tipificado aí no nosso código penal, ou numa legislação correlata, legislação extravagante, você tem ali por detrás daquele crime, algo que o Estado quer proteger. Nós temos lá no início, primeiro, o crime do nosso código penal, pois o nosso código penal é dividido por crimes que atingem bens jurídicos de mais importância para bens jurídicos que são considerados de menos importância, se assim eu posso dizer. O primeiro crime do nosso código penal é o homicídio, porque o bem jurídico mais importante que nós temos é a vida, né, senhores? Então, o primeiro crime são os crimes contra a pessoa, crimes contra a vida. Nós temos, então, nos crimes contra a administração da justiça, também a proteção de um bem jurídico. Qual o bem jurídico tutelado, qual o bem jurídico protegido? As atividades do poder judiciário, as atividades jurisdicionais. Então, nós temos aqui também a proteção ao bem jurídico, como todo e qualquer crime. Garantir a regularidade dos atos do poder judiciário. Bacana? Então, vamos começar aqui o nosso primeiro crime. Nosso primeiro crime é o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso, que está disposto lá no artigo 338 do nosso diploma legal. E assim ele define, reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Inicialmente, senhores, temos aqui uma definição rápida. Mirabete, um doutrinador clássico, diz o seguinte em sua obra, que, na verdade, o reingresso do estrangeiro que foi expulso, não estamos protegendo a atividade do poder judiciário, as atividades jurisdicionais. Não! No reingresso do estrangeiro que foi expulso, aqui nós estamos atingindo um ato do presidente da República. Por quê? Porque o estrangeiro, para ser expulso, depende de um decreto único e exclusivamente de quem? Do presidente da República. Então, muito bem ressaltado, com o devido respeito a todos os outros doutrinadores que não pensam desta forma, Temos que o reingresso do estrangeiro que foi expulso realmente não deveria estar incluído nos crimes contra a administração da Justiça, pois estamos aqui atacando, violando um decreto do presidente da República. Uma definição básica, para a gente começar, é a diferença entre expulsão, deportação e extradição. A diferença básica entre expulsão, extradição e deportação é a seguinte. Extradição, você tem um acordo, um acordo com outro país. Então, nós temos aí acordos firmados de extradição, então você vai extraditar um estrangeiro para que ele responda a um crime que aqui ele praticou, ou para que ele cumpra a pena no país de origem. Essa é a extradição. Então, nós precisamos ter acordos aqui, precisamos ter firmado esse acordo com outro país. Nós temos ainda a deportação. O que é a deportação? A deportação é a entrada ou permanência irregular. Então, a pessoa que está no Brasil com o visto vencido, ela está com a permanência irregular. Então, ela vai ser deportada. Já no expulsão, é aquele indivíduo que cometeu um crime. Para a gente analisar de forma mais precisa, quais são os casos de expulsão, nós somos obrigados a ir até a legislação extravagante de número 6815, barra 80, no seu artigo 65. E eu vou trazer aqui para vocês quais são as causas que podem ensejar a expulsão de um estrangeiro. Lá no artigo 65 da lei 6815 de 1980, é passível de expulsão o estrangeiro, que de qualquer modo, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo a conveniência aos interesses nacionais. Parágrafo único. É passível também de expulsão o estrangeiro que, a linha A, praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil, porque aqui ele já está cometendo um crime ou falsificação de um documento público, que é o passaporte, por exemplo. A linha B, havendo entrada no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que ele foi determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação. Então, a expulsão vem de forma subsidiária. E a linha C, entregar-se a vadiagem ou a mendicância. E, por fim, a linha D, desrespeitar proibição especial prevista em lei para o estrangeiro. Portanto, senhores, a Lei 6815, a Lei 6815 de 1980, é o Estatuto do Estrangeiro. No artigo 65, então, temos todas as possibilidades de expulsão do estrangeiro. Na verdade, então, precisamos de um complemento. Precisamos. Por quê? Eu não sei os casos de expulsão. Quais são os casos de expulsão? Você tem que buscar numa norma extravagante, na Lei 6815 de 1980. E agora, vamos às perguntas, vamos à primeira pergunta do nosso programa. Ocorre o crime quando o estrangeiro deportado ou extraditado retorna ao Brasil? Senhores, o caso aqui é apenas de expulsão quando ele preenche aqueles requisitos. O estrangeiro, quando o deportado ou extraditado retorna ao Brasil, é fato atípico. Não há que se falar em crime. Se a sua entrada for irregular, ele será deportado. Então, para haver o crime de reingresso do estrangeiro, ele deve ter sido expulso por meio de um decreto do Presidente da República. Se ele foi deportado ou extraditado e reingressou ao Brasil, não há que se falar em crime previsto no artigo 338 do nosso Código Penal. E vamos seguir com a nossa aula. Então, partimos aqui das diferenças entre os crimes, entre os conceitos de expulsão, deportação e extradição. E agora vamos à classificação desse delito. Senhores, esse crime é classificado por alguns autores como crime próprio. O que seria um crime próprio? Aqui eu preciso trazer para vocês uma classificação geral quanto ao sujeito ativo. Então, vamos lá. A classificação quanto ao sujeito ativo de um crime é se o crime é comum ou geral, próprio ou especial, ou de mão própria ou atuação pessoal. O crime comum ou geral é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige qualidade especial para ser praticado. Exemplo clássico. Homicídio. Qualquer um pode matar. O homicídio, então, é classificado como um crime comum, comum a todos. Geral, porque geral pode praticar. Furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Artigo 155 do Código Penal. Nós temos no crime de furto também a classificação de crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa. Seguindo. No crime próprio ou especial, não. Somente algumas pessoas podem praticar. Um exemplo, professor, infanticídio. Infanticídio. Artigo 123, matar o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência do estado puerperal. Somente a mãe pode praticar este crime. E tem que estar sob a influência do estado puerperal. Outros podem praticar, professor, sim, mas somente em concurso de pessoas, em concurso de agentes. Então, é obrigatório que o homem, por exemplo, esteja matando o recém-nascido, juntamente com a mãe, no estado puerperal. Fora isso, ele não tem como praticar infanticídio. Bacana? E, por fim, nós temos os crimes de mão própria. Os crimes de mão própria ou de atuação pessoal, que é o que eu quero trazer para vocês, é o seguinte. O crime de mão própria, atuação pessoal, é aquele crime que somente pode ser praticado pessoalmente. Quer dizer que eu não posso me valer de um terceiro para a prática do crime. Não tenho como me valer de um terceiro para praticar o crime, de reingressar no território nacional, se eu sou um estrangeiro que daqui fui expulso. Somente eu posso praticar. Esse crime eu só posso praticar pessoalmente. Eu não posso pedir para outro praticar no meu lugar. O crime de mão própria ou atuação pessoal, ele não admite coautoria. Ele só admite participação. O crime de mão própria, atuação pessoal, em que eu só posso praticar pessoalmente, eu não posso me valer de um terceiro, chamado aqui no direito penal, de longa-manos, de braço extensor. Eu não posso me valer de um terceiro para a prática do crime. Esse crime também não admite coautoria, somente participação. Ok? Senhores, o crime previsto no artigo 338 do nosso Código Penal, que é o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso, ele também é classificado, além de crime de mão própria, como um crime permanente. O que é um crime permanente? Aqui nós temos outra classificação quanto à consumação deste crime. Nós temos o que é classificação de um crime que é instantâneo, crime permanente e crime instantâneo de efeitos permanentes. O crime instantâneo é aquele que você pratica o crime e a sua conduta acaba naquele momento. É instantâneo. A consumação não se prolonga no tempo. Se alguém chegar no exato momento, me prende em flagrante. Se chegar cinco minutos depois, já não tem como mais me prender em flagrante. Eu tenho crime de homicídio e furto como crime instantâneo. Por outro lado, nós temos os crimes classificados como crimes permanentes. Os crimes permanentes são aqueles em que a consumação se protrai, permanece no tempo. Você pratica a conduta e a conduta permanece no tempo. Um outro exemplo é o crime de extorsão mediante sequestro. Artigo 159 do Código Penal. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outra, qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. No momento em que eu privo a liberdade da vítima e mantenho ela privada de sua liberdade, aguardando o resgate, eu estou praticando o crime de extorsão mediante sequestro. A qualquer momento que a polícia chegar, pode me prender em flagrante. Assim também é o crime do reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. Porque a partir do momento que ele pisa no território nacional, que ele ultrapassa a fronteira, ele pode ser preso. Ou no dia seguinte, ou depois, ou daqui um ano, ou daqui dois, ele vai poder ser preso. A qualquer momento. Portanto, a segunda classificação que temos do crime de reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso é a classificação de crime permanente. Então, nós temos classificação trazendo como ele sendo um crime de mão própria. Parte da doutrina diz que é próprio. Mas a melhor classificação, o melhor entendimento, e o que prevalece, é que é um crime de mão própria, atuação pessoal. Eu não posso pedir para outro praticar no meu lugar. Nos crimes próprios, eu posso ter isso. Por isso, o melhor entendimento, e o que prevalece, é o que é um crime de mão própria ou atuação pessoal. E a segunda classificação é que é um crime permanente. Por que um crime permanente? Porque a sua consumação se protrai no tempo, permanece no tempo. E a partir do momento que o estrangeiro ultrapassou a fronteira, pisou no nosso território nacional, ele vai poder ser preso. Bacana? Vamos seguir, então, com a nossa aula. Falamos, então, já da classificação do crime. E aqui nós temos, e aqui nós temos mais um detalhe. Senhores, o brasileiro nato ou naturalizado vai poder praticar o crime previsto no artigo 338? Essa é a pergunta. O brasileiro nato ou naturalizado vai poder praticar o crime do 338? Olha só. Vem comigo. A questão aqui é, eu só posso ter esse crime sendo praticado por um estrangeiro, que daqui do Brasil foi expulso e está retornando, reingressando. Como que um brasileiro nato ou naturalizado poderia praticar esse crime? Bom, eu disse a vocês que esse crime é um crime de mão própria, de atuação pessoal. Portanto, esse crime não admite o quê? Coautoria. Outra pessoa praticando juntamente com você. Por outro lado, admite-se participação. O que é a participação? Participação é lá uma classificação do concurso de pessoas. Nós temos autor, coautor e o partícipe. O partícipe é aquele que pratica uma conduta paralela, acessória, secundária ao tipo penal. É aquele, então, que auxilia, que presta uma ajuda. No crime de homicídio, se eu vou matar e peço o revólver para uma pessoa, esse indivíduo está me prestando um auxílio material. Portanto, ele será considerado partícipe do meu crime. Quem praticou a conduta, o núcleo do tipo, matar, fui eu. Então, eu sou autor do crime de homicídio. Quem me emprestou a arma será considerado partícipe, um partícipe material. Teve uma ajuda, uma contribuição material. No crime de reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso, eu, sendo estrangeiro que daqui foi expulso, vou tentar reingressar, eu posso ter a ajuda de alguém, por exemplo, na fronteira. Eu posso ter a ajuda de alguém. Esse alguém pode me ajudar a reingressar. Portanto, ele será considerado partícipe do meu crime. Então, eventualmente, é possível que um brasileiro nato ou naturalizado responda pelo crime de reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso? Sim, como partícipe do crime. Porque o partícipe é aquele que pratica uma conduta paralela, acessória, secundária, que nada tem a ver com o tipo penal, com a conduta principal. A conduta principal do crime que estamos tratando aqui é o reingressar, em território nacional, o estrangeiro que foi expulso. Então, é o estrangeiro. O brasileiro nato ou naturalizado não tem como praticar a conduta principal, mas pode praticar uma conduta paralela, acessória, secundária, que nada tem a ver com o tipo penal. Então, somente nessa possibilidade, é possível, é viável que um brasileiro nato ou naturalizado responda pelo artigo 338. Bacana? Vamos seguir, então, aqui nos nossos apontamentos para a gente pegar a sequência da nossa aula. E agora, trago para vocês o seguinte. Aquele que ultrapassa a fronteira terrestre ou invade o espaço aéreo ou mar territorial brasileiro. Nós temos, então, a questão da consumação desse delito. Quando que esse crime se consuma? Esse crime se consuma quando o estrangeiro que daqui foi expulso, ele entra no nosso território, pisa no nosso território, ultrapassa a fronteira, seja terrestre, seja a aérea, no espaço aéreo correspondente, entrou no nosso espaço aéreo, espaço aéreo brasileiro, ou está no nosso mar territorial. Aqui, a questão do nosso mar territorial é a seguinte. Considera-se como mar territorial até 12 milhas náuticas da costa do Brasil, contado da baixa mar. Então, é o estudo lá da aplicação da lei penal no espaço em que você analisa o lugar do crime, a teoria adotada, a extraterritorialidade e o que é considerado o nosso território. Espaço físico, o nosso território físico, o espaço aéreo correspondente, rios, lagos e mares que banham o nosso território e até 12 milhas náuticas da costa do Brasil. Esse é o nosso mar territorial. Portanto, nós temos a consumação do crime previsto no artigo 338. Quando o agente pisa no nosso território nacional, ultrapassando a fronteira terrestre ou aérea, o nosso espaço aéreo correspondente, ou na questão do nosso mar territorial, até 12 milhas náuticas da costa do Brasil. Então, temos três formas de consumação. Entrando no nosso território físico, ultrapassando a fronteira, numa aeronave, ingressando no espaço aéreo correspondente, e a terceira que é a questão das embarcações. Quando essas passam pelo nosso mar territorial e para aqui estão vindo. Então, passando por até 12 milhas náuticas da costa do Brasil. Esta é a consumação do nosso crime que estamos tratando agora, o artigo 338, que é o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso. A pergunta agora é, é possível tentativa nesse crime? Bom, a questão da tentativa é a seguinte, se eu posso fracionar o intercrimes, o que é o intercrimes? É o caminho para o crime? São as fases do crime? É a fase que o agente percorre até atingir o que ele pretende. E o que ele pretende, senhores? O que ele pretende, doutor, no crime previsto no 338? Reingressar no nosso território, que daqui ele foi expulso. Seria possível fracionar esse intercrimes? Seria possível a tentativa? Perfeitamente. Perfeitamente admissível a tentativa no crime de reingresso em território nacional do estrangeiro que daqui foi expulso. Ele pode tentar ingressar no nosso território, ultrapassar a fronteira terrestre, aqui fica muito claro o exemplo, e ser impedido. Portanto, ele deve responder pelo crime previsto no artigo 338 do Código Penal, na modalidade tentada. Como é que vai vir a capitulação desse crime? Vai vir da seguinte forma, o indiciamento, já já eu vou falar de competência. Quem que é competente para julgar esse delito? Então, nós temos a capitulação da seguinte forma, ele vai responder pelo artigo 338, combinado com o artigo 14, inciso 2, que é o crime tentado. O artigo 14 do nosso Código Penal, acompanha aí no seu material, doutor. Artigo 14 diz ser crime, dois pontos, um, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. Ele não conseguiu reunir todos os elementos do tipo penal, porque ele não conseguiu reingressar no nosso território. Inciso 2, tentado. Quando iniciada a execução, ele não atinge a consumação, por circunstâncias alheias à sua vontade. E como vai ficar a pena desse indivíduo? A pena desse indivíduo vai ficar da seguinte forma, a pena é de 1 a 4 anos. Vamos conferir aqui rapidamente no nosso Código Penal. Abre o seu código aí, no artigo 338, que já vai estar aberto naturalmente, e a pena é de reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Então, o crime é previsto a pena de reclusão, pena privativa de liberdade, de 1 a 4 anos. Como vai ficar a pena desse indivíduo? Na dosimetria da pena, que nós temos que seguir o critério, a regra geral, que é o critério trifásico de aplicação da pena, portanto, 3 fases que o juiz tem que definir. Primeiro, a aplicação da pena base. A pena base, você tem que ir lá no artigo 59 do Código Penal, da aplicação da pena. O juiz atendendo a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos, circunstâncias, consequências do crime, e ao comportamento da vítima. Estabelecerá conforme seja suficiente e necessário para a prevenção e reprovação do crime. O quântum da pena. E ele vai definir esse quântum da pena na primeira fase, a pena base, entre o mínimo e o máximo. Se ele é primário, bons antecedentes, circunstâncias judiciais totalmente favoráveis à sua pessoa, provavelmente vai ficar na pena mínima. Aí ele vai lá, no artigo 65 e 61, circunstâncias atenuantes e agravantes. E, por fim, na terceira fase, ele vai analisar as causas de aumento e diminuição de pena. Não temos causas de aumento aqui nesse delito, mas temos a diminuição, que seria a tentativa. A tentativa vai ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena. Quando que vai poder, quanto que vai poder diminuir? Qual a fração? A pena da tentativa é a pena do crime consumado, diminuída de um a dois terços. Como é que vai ser definida essa diminuição? Quanto mais próximo ele estiver de reingressar no nosso território, de consumar o crime, menor será essa diminuição. Provavelmente um terço. Se ele ficou longe de conseguir reingressar no nosso território, aí a diminuição é maior, pode chegar até dois terços. Então, é possível tentativa no crime de reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso? Sim, perfeitamente. E como fica a pena dele? É a pena do crime consumado, que é de um a quatro anos, diminuída de um a dois terços. Bacana? Agora, para a gente finalizar a questão da pena, preciso dizer mais uma coisa para vocês. O crime é previsto, a pena, de um a quatro anos. Todo crime punido com uma pena mínima, igual ou inferior a um ano, cabe suspensão condicional do processo. O que é suspensão condicional do processo? Chamado de sursi processual. É um benefício previsto na Lei nº 9.099. Seja ou não o crime objeto da Lei nº 9.099, que são todos aqueles crimes punidos com pena privativa de liberdade que não ultrapassa dois anos, seja ou não o objeto dessa lei, todo crime cuja pena mínima é igual ou inferior a um ano, cabe suspensão condicional do processo. Quer dizer, então, que o crime de reingresso do estrangeiro, que daqui foi expulso, cabe suspensão condicional do processo? Cabe. Como é que isso vai acontecer? O juiz vai suspender o processo de dois a quatro anos e colocar um período de prova, que pode ser entre dois e quatro anos, e você tem algumas regras a ser cumpridas. Não me pratique nenhum outro crime, senão eu esqueço isso aqui e retorno ao processo. Se você cumprir todas as regras e passar o período de prova, extingue o processo. Isso se chama suspensão condicional do processo, que nada tem a ver com suspensão condicional da pena. Tome cuidado. Suspensão condicional do processo é para todo e qualquer crime cuja pena mínima é igual ou inferior a um ano. E agora, senhores, vamos à nossa segunda pergunta. O retorno ao território nacional engloba o território físico e jurídico? Excelente pergunta. Tergiversam os doutrinadores a respeito do tema. Para parte da doutrina, sim, engloba o território chamado de território ficto, território jurídico por ficção, chamado aí por Rogério Santos. Então, nós temos aí o território jurídico por ficção. O que é o território jurídico por ficção? Nós temos lá no artigo 5º do nosso Código Penal a seguinte definição. Considera-se extensão do território nacional para efeitos penais. Os crimes praticados a bordo de embarcações a aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Segundo, os crimes praticados a bordo de embarcações a aeronaves brasileiras de natureza privada ou mercante que se encontrem em alto mar. E o terceiro é crimes praticados a bordo de embarcações a aeronaves estrangeiras de propriedade privada que estejam no nosso mar territorial ou em sobrevoo deste, ancorada em porto nacional ou em pouso no nosso território nacional. Ancorada em algum porto nacional ou em pouso no território nacional. Essas são as três definições de extensão do território nacional por efeitos penais. A terceira, que é a embarcação estrangeira que entra no nosso mar territorial, não preciso dizer, porque já engloba a nossa aplicação da lei penal básica, que é até 12 milhas náuticas da costa do Brasil, que eu já disse aqui na nossa aula. Então, seriam as duas primeiras. Crimes praticados a bordo de embarcações a aeronaves brasileiras públicas ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontre. E crimes praticados a bordo de embarcações a aeronaves brasileiras de natureza privada ou mercante que se encontrem em alto mar. Então, a pergunta é o estrangeiro que daqui foi expulso que entrar numa embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontre ou numa embarcação privada um cruzeiro, por exemplo, de bandeira brasileira que se encontre em alto mar ele vai ser responsabilizado? Como eu disse a vocês, a doutrina se divide. Prevalece o entendimento que não, que deveria ser punido somente quando ele ingressa no nosso território físico. Legal? Respondida a pergunta. Vamos finalizar agora o nosso artigo 338 338 com os seguintes itens. Senhores, primeiro item. Há recusa em deixar o país após o decreto. então saiu o decreto foi publicado aí o decreto do presidente da república informando que tal estrangeiro vai ter que ser expulso vai ter que ser expulso do Brasil porque entrou naquelas classificações daquelas circunstâncias requisitos lá do estatuto do estrangeiro lei 6815 de 80 artigo 65 se ele se recusa a sair também responde pelo crime não é fato atípico bacana fato atípico agora é possível é possível que tenhamos alguma excludente de licitude prevista aqui no nosso no nosso crime do artigo 338 e por fim é a nossa competência e por fim é a nossa competência eu vou de trás para frente vem comigo a questão aqui é qual a competência para se julgar o crime previsto no artigo 338 do código penal reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso a competência para se julgar este crime é da justiça federal ponto portanto nós temos a competência para julgar este crime da justiça federal mas eu tenho justiça federal em todos os estados como é que vai definir o estado que vai julgar este crime vai depender de onde ele reingressou ou tentou reingressar se ele tentou reingressar no Rio de Janeiro Rio de Janeiro vai ser o lugar competente para julgá-lo se ele tentou reingressar em Brasília Brasília será vai ser o lugar competente para processar e julgar este feito portanto a competência para o julgamento do crime previsto no artigo 338 é da justiça federal bom com relação as excludentes de licitude que são possíveis de aplicação a este delito nós temos que as excludentes de licitude estão previstas lá no artigo 23 do código penal o artigo 23 do código penal acompanha aí no seu material diz assim não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade legítima defesa estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito são as quatro excludentes de licitude pertencente ao rol do artigo 23 uma perguntinha rápida esse rol é um rol taxativo ou é um rol exemplificativo se eu digo que é um rol taxativo é porque só existem essas se eu digo que é um rol exemplificativo é porque existem outras senhores o rol do artigo 23 é um rol exemplificativo por quê? porque nós temos outras excludentes de licitude espalhadas por aí eu tenho excludentes de licitude legais e supralegais dentro das excludentes de licitude legais eu tenho da parte geral artigo 23 e lá na parte especial e a supralegal por exemplo consentimento do ofendido o consentimento do ofendido é uma excludente de licitude supralegal mas que somente pode ser aplicada a crimes que atingem bens jurídicos disponíveis quer dizer então que o patrimônio é um bem jurídico disponível e se alguém está quebrando o meu carro e eu autorizei ele quebrar meu carro eu estou consentindo que ele quebre meu carro é uma excludente de licitude supra legal consentimento do ofendido para um crime que atinge bem jurídico disponível o crime de dano atinge o patrimônio que é bem jurídico disponível e eu tenho também as excludentes de licitude legais que estão previstas na parte geral que são essas que eu acabei de falar do artigo 23 mas eu também tenho excludentes de licitude na parte especial na parte especial elas estão espalhadas aí pelos crimes vou dar dois exemplos para vocês primeiro está lá no artigo 128 o artigo 128 que trata do crime de aborto porque o aborto é tratado no 124 125 126 127 128 o artigo 128 diz não se pune o aborto praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante ou quando essa gravidez resultou de estupro e o aborto é consentido pela gestante ou quando incapaz pelo seu representante legal então eu tenho duas possibilidades do médico praticar aborto e não ser considerado crime professor mas aqui está no meu código que eu estou olhando aqui no artigo 128 não se pune o legislador errou deveria ter vindo não há crime porque a natureza jurídica do artigo 128 é de excludente de licitude legal da parte especial e não excludente de punibilidade e a segunda que nós temos aí como exemplo de excludente de licitude da parte especial para provar que o artigo 23 não é um rol taxativo e sim exemplificativo é o artigo 146 constrangimento ilegal constranger alguém mediante violência ou grave ameaça fazer uma coisa que a lei não permite ou deixar de fazer uma coisa que a lei não manda então quer dizer o seguinte se eu obrigo algum aluno a ficar na minha aula ele não é obrigado a ficar na minha aula eu digo se você não ficar na minha aula eu vou lhe matar eu posso ser responsabilizado por constrangimento ilegal estou obrigando a fazer uma coisa que a lei não manda mediante violência ou grave ameaça esse é o crime de constrangimento ilegal é possível que você pratique constrangimento ilegal e não seja crime sim é possível quando você chega no hospital por exemplo e o médico é obrigado a te levar para uma cirurgia para fazer uma transfusão de sangue só que a sua religião não permite mas ele vai te levar de qualquer jeito ainda que ele tenha que lhe amarrar portanto ele está praticando um constrangimento ilegal de certa forma estaria mas existe uma excludente de licitude lá no artigo 146 que o permite e a coação para impedir suicídio portanto senhores provei a vocês de que o artigo 23 não é um rol taxativo e sim um rol exemplificativo para a gente finalizar nós temos então a primeira estado de necessidade o estado de necessidade uma excludente de licitude prevista no artigo 23 do nosso diploma legal e o seu conceito está lá no artigo 24 enquanto sem estado de necessidade quem para salvar-se de um perigo atual que não provocou por sua vontade nem de outro modo podia evitar um direito próprio ou alheio cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se está aí no seu material é só você acompanhar lá no artigo 24 esse é o estado de necessidade raciocinemos então da seguinte forma imaginemos que esse estrangeiro que daqui foi expulso ele tenta reingressar no nosso território consegue é preso pena de um a quatro anos provavelmente ali vai ser arbitrado fiança para ele porque todo crime até quatro anos o próprio delegado vai poder arbitrar fiança e ele está respondendo o seu processo em liberdade durante a instrução processual ele prova ele prova que o país de origem dele estava em guerra e ele não tinha como retornar ao seu país ele teve que voltar para o Brasil portanto senhores esse indivíduo está acobertado ele está praticando essa conduta sob o manto de uma excludente licitude um estado de necessidade e aí ele alega lá na sua resposta à acusação o artigo 396 e 396A e ele pede a sua absolvição sumária para acabar o processo logo ali porque ele prova que praticou o fato que o fato por ele praticado não constitui crime porque ele estava cobertado por uma excludente de licitude de licitude perdão e agora vamos a nossa terceira pergunta e última pergunta dessa nossa aula vamos lá há crime quando o estrangeiro após publicação do decreto de expulsão se recusa a sair do país vamos lá depois que foi publicado o decreto determinando a expulsão desse estrangeiro se ele se recusa a sair do país não haverá crime é fato atípico e foi até acho que tratado durante aqui a nossa aula né então respondendo a pergunta da nossa aluna da nossa entrevistada não haverá crime quando sai o decreto se ele se nega a sair se recusa a sair não haverá crime bacana legal voltemos então para finalizarmos aí a nossa a nossa aula referente ao artigo 338 na verdade já tratamos aqui de todos os temas e vamos poder fazer aí uma vamos voltar aí e fazer um resumo de tudo o que foi dito aqui na nossa aula tratamos então começamos a tratar na nossa aula de crimes contra a administração da justiça né nos crimes contra a administração da justiça estamos protegendo garantindo a regularidade das atividades do poder judiciário bacana é a proteção dessas atividades contra qualquer ato que foi que foi praticado de forma atentatória a essas atividades o primeiro crime então que foi tratado na nossa aula inaugural é o artigo 338 que é o reingresso do estrangeiro que daqui foi expulso vimos então que para analisarmos este delito precisamos ir lá na lei 6815 de 1980 no artigo 65 e analisar quais são os casos que permitem a expulsão deste estrangeiro normalmente quando ele comete um crime atenta contra a ordem social democrática segurança nacional e vimos também a diferença entre expulsão deportação e extradição que são conceitos distintos temos aqui o crime somente quando ele o estrangeiro é expulso do nosso território se ele foi deportado ou extraditado não há que se falar em crime previsto no artigo 338 vimos aqui a pena deste crime que é de um a quatro anos e que admite aí a suspensão condicional do processo vimos também a competência para julgamento deste delito que é da justiça federal e vai depender da cidade que ele tentou reingressar no nosso território se for em Brasília vai ser Brasília que vai ser julgado vimos aqui também a questão da consumação e a tentativa deste crime quando ocorre a consumação deste delito a consumação deste delito ocorre quando ele entra no nosso território ultrapassa fronteira física terrestre ou numa aeronave sobrevoando o espaço aéreo correspondente ou numa embarcação quando ela ingressa nas 12 milhas náuticas contadas aí do nosso do nosso do nosso do nosso país contado da baixa mar vimos também a possibilidade da tentativa né que é possível neste crime vimos também a questão da classificação desse delito que ele é classificado como um crime de mão própria e também aí classificações específicas como crime permanente que o flagrante vai poder ser feito a qualquer momento a partir do instante em que ele reingressa no nosso território vimos aí se há possibilidade de estender esse território conforme o artigo quinto que é a extensão do território nacional para efeitos penais no caso de uma embarcação brasileira de propriedade privada um cruzeiro que esteja em alto mar e esse estrangeiro entre nessa embarcação para fazer uma viagem que certamente não é para o Brasil porque aí o crime já vai estar caracterizado naturalmente e prevalece o entendimento de que não se considera o território jurídico por ficção Vimos também ainda relacionado ao nosso crime aí previsto no artigo 338 várias situações hipotéticas que configuram o tipo penal em comento e com relação ao artigo 338 foi isso eu aguardo você na nossa próxima aula em que vou dar sequência a alguns crimes contra a administração da justiça até lá Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas